Bem-vindo ao primeiro congresso brasileiro de Ayurveda online, aberto e gratuito. Então vamos falar de arroz, feijão, carne moída, batata frita, sorvete, salsicha, pizza, mais o que? Que nós, quando crianças, chocolate, ovo de páscoa, o que mais fez parte da minha infância? Um crepe, eu adorava essa parte. O que mais que tem? Hum, brigadeiro, essas coisas. O que mais? Refrigerante! Muito bem! O que mais? As nossas queridas festas de crianças. Pastelzinho. O que mais que tem? Isso, jujúva, jujúva. Mais o que? Kinder Ovo. Hum, mas já é chocolate de novo. Mais o que que tem? Suspiro, algodão doce. Milho. Milho mais milho é um negócio muito saudável para ser citado nesse hall daqui. Bom, mas basicamente, pelo menos a minha infância, e eu vejo que a infância dos meus primos, sobrinhos, etc. É regado a refrigerante e Deus me livre, certo? Então, eu ainda estou devendo um vídeo que é, acaba com a saúde da tua semana indo numa festinha de criança no final de semana. Esse vídeo também vai fazer sucesso. Mas, é... O que eu quero falar aqui hoje é sobre um parão de alimentação relativamente, vou botar um entre aspas aqui, normal das nossas crianças, certo? X-Búrguer, X-Búrguer faltou. Quando eu ia para o intervalo 9 e meia da manhã na escola, comia dois X-Búrguer. Foi bastante queiro. Comia bife no chá, no chá, no chá, no chá. Tinha aquela pipoca, na época que inventaram uma pipoqueira na escola, que vinha com manteiga ainda, um espetáculo. É claro que, hoje em dia, existe algum grau de preocupação com obesidade infantil, colesterol alto nas crianças. O meu irmãozinho, com... irmãozinho, vamos chamar assim. Com celular seus 10, 12 anos, já tem colesterol alto, né? Então, cria-se um certo sinal de alarme falando assim, opa, aquele cara que vende bala ali na frente da escola não necessariamente vai poder ficar ali pra frente, pra sempre. Essa história de vender qualquer coisa pras crianças na escola de uma maneira inadvertida, do pão de queijo ao mais Deus me livre que for, em algum grau já se está vendo as consequências sociais disso, né? Essa... deixa comer o que a gente quiser, não tole isso, é algo, pelo menos dentro da perspectiva do Ayurveda, uma proposta bastante arriscada. Por quê? Porque o nosso paladar, ele é, dentro da perspectiva do Ayurveda, especialmente projetado pra identificar madura raça, que é traduzido como sabor doce, mas vamos chamar de coisas altamente calóricas, e substâncias oleosas, certo? Porque ao longo da nossa evolução, é claro que o Ayurveda não fala dessa forma, mas, olhando numa perspectiva como a gente aprendeu na escola, a gente, ao longo do tempo, precisava guardar energia dentro do nosso corpo da melhor forma possível. Então, se aquilo dali dava energia, o nosso corpo falava, vai e gosta daquilo, certo? O Ayurveda, ele diz que 70% da nossa alimentação adulta deve ser constituída de madura, de coisas que são extremamente energéticas, e que são prazerosas. Um dos aspectos de definição do raça, do princípio de madura, é que é agradável aos sentidos. Então, uma conversa pode ser madura, um pôr do sol pode ser madura, mas, falando de comida, normalmente chocolate é madura. Dificilmente você vai encontrar uma criança do comercial, eu quero te cora, eu quero te cora e tal. E aí, a pergunta fundamental é o que fazer, certo? Muitas pessoas que eu atendo, ficam, ai meu Deus, mas eu faço tudo que eu posso pra cuidar da alimentação do meu filho, e quando ele vai pra escola, a professora não colabora, os garotinhos do lado estão na sanduicheira com pão de farinha branca e queijo amarelo, e todo mundo acha aquilo esquisito, aí vira e mexe a solução. Vai pra uma escola, volta, filha, filha, porque lá é o único lugar onde esse tipo de coisa vai ser minimamente considerado. Mas o ponto é que a nossa alimentação, socialmente, pra adultos, encontra alguns parâmetros de saúde, do tipo, você não pode ficar comendo doce a quantidade que quiser, gordura a quantidade que quiser, e sal a quantidade que quiser, que você vai ficar doente. A gente ainda tá em transição, em relação a esse consentimento, pra fase de criança. Tanto é que as festas infantis, é raro, se você quiser fazer uma festa infantil, com comida só saudável, quem é que você contrata? Silêncio e opção. Mas a ideia é assim, isso ainda é... Aqui no Rio de Janeiro, eu talvez conheça uma ou duas pessoas que veio falar comigo por conta de eu ser um terapeuta da vida que tem o melhor de vídeos no YouTube. Mas imagina, você encontrar uma pessoa que quer fazer um... Não tô nem falando vegetariano em si, mas tô falando com as coisas integrais, sabe? Sem refrigerante, etc. e tal. Então, eu não vou entrar na questão aqui do como educar o seu filho, porque isso... Isso até poderia ser um tema, mas isso é um tema largo, isso não é um papo pra 15 minutos. A ideia é assim, O que é que o seu filho precisa em termos de nutrição na perspectiva do Ayurveda? Isso é um tema importante. E é um tema ainda pouco falado em português. O Ayurveda, ele tem um... Não vou dizer que é um oitavo. Mas um oitavo em termos setoriais do Ayurveda é dedicado ao cuidado da mulher e do filho. Certo? São oito colunas no Ayurveda. E essa é uma das colunas que é cuidar de todas as fases da vida da mulher e cuidar de todas as fases da vida da criança até completar os seus 14 anos. Até menstruar, até começar a ter caracteres sexuais. Bom, essa pediatria do Ayurveda, ela até... Eu já fiz uma tutoria. Tem uns quatro vídeos meus falando de pediatria. Tá na minha playlist de tutoria Namastê. Eu falo de um aspecto que é do desenvolvimento, dos cuidados, super legal, super bonito. Mas, em termos do que comer da criança que tem, sei lá, dois, três anos, até uns sete anos, é um grande buraco em termos de informação. Certo? Por exemplo, eu tô com uma sobrinha agora que deve ter, sei lá, dois, a outra que deve ter dois e meio. Aí vai almoçar lá em casa. Aí a comida é maravilhosa. Eu come isso, come aquilo outro, come isso, come aquilo outro, come isso, come aquilo outro. E todo mundo tá achando normal. Isso, minha filhinha. Come isso, não sei o que. Come mais, come mais, come mais. No dia seguinte, a filhinha tá, dói, dói, com febre. Ah, coitadinha da Cecília. Ah, não sei o que e tal. E a Carolzinha, não sei o que lá e tal. Então, assim, Todo metabolismo tá sujeito a ficar zicado por um excesso de comida ou por uma digestão mal feita. Só que quando a gente é criança, a gente tem pouco... A nossa atividade de discernimento entre dizer sim e não tá se formando até os sete anos de idade. Ok? Que a gente chama de budi. Que é discernimento. E mal traduzido como intelecto. Mas a ideia é assim, devo comer isso ou não devo comer isso? Quando a criança tem dois anos de idade, ela olha pro pai, olha pra mãe e vê. Tá comendo? Então eu vou comer. Se eu conseguir comer, né? Às vezes vai fazer... E tal. Mas isso... Eu me lembro quando o meu irmãozinho, esse que tá com colesterol alto hoje em dia, ele hoje em dia põe sal na Coca-Cola. Mas eu tava na primeira vez que ofereceram ele Coca-Cola. Ele me tomou, ele me tinha, sei lá, um ano e meio. Um terror. E ele fez assim... Então eu desafio... Não, não faço esse desafio não. Mas eu coloco de que o nosso primeiro contato com refrigerante, se você observar bem, é um contato de repulso. Por definição. Porque aquilo é um gosto muito forte, o nosso sistema não consegue digerir aquilo. Nenhuma criança com um, dois anos de idade vai tomar um refrigerante e vai ter capacidade de aturar aquela quantidade de estima. É uma coisa excessiva demais. Até porque aquilo era um remédio quando foi criado. Mas vamos deixar o papo da Coca-Cola pra depois. A questão é que criança, entendendo essa fase de dois a sete, oito anos, não tem discernimento em dizer sim e não de uma maneira completamente formada. A gente só completa isso de formar aos vinte e cinco quando formam. Mas até os oito anos, os sete, oito, isso com certeza não está claro. Não é assim que a criança funciona. Então, ela precisa de muito alimentação pesada. Porque ela precisa construir tecido. E ela precisa brincar muito pra ter metabolismo pra dar conta daquilo. Certo? Então, o que que normalmente acontecia até a década de dois mil começar? As crianças comiam muito mal. E jogavam pouco videogame relativamente. Depois de dois mil, o videogame ficou barato. E as crianças pararam de jogar bola, soltar pipa ou qualquer coisa que seja. E continuaram comendo muito mal. E começaram a ficar muito doentes. Porque no Ayurveda, quando você faz muita atividade física e criança é um dínamo de energia, é um negócio impressionante. Fica mexendo pra lá, corre pra lá, não sei o que e tal. Criança só fica sentada quando fica popotizada por um iPad ou qualquer coisa que seja. Mas a tendência natural da criança é gastar energia, acelerar o metabolismo. Porque isso é um mecanismo inteligente de manutenção da saúde. É claro que se você estiver se alimentando melhor, a criança vai ter muito mais longevidade. Mas de uma maneira mais prática e pragmática, o que a gente tem pra colocar é o seguinte. Dado que a nossa cultura está cada vez mais sedentária na vida das crianças, a gente tem que tomar um cuidado enorme com o que essas crianças estão comendo. Porque quando eu fui criança, a alimentação que a gente está seguindo hoje não deu resultado tão trágico como não está tendo hoje uma geração depois. Certo? E o que isso significa? Significa que a gente precisa aprender a temperar a comida de acordo com as crianças. Eu estou atendendo uma pessoa que tem uma criança de dois anos e outra de três, quatro ou cinco. Não tenho certeza. E a luta pra fazer com que essa alimentação com ervas seja introduzida ao longo do tempo, depois que a criança já está com dois, cinco anos, não é tão simples. Mas se a criança, desde o início, ela for apresentada a uma papinha que tem um pouquinho de erva doce, a não sei o que que tem um pouquinho de canela, a não sei o que que tem um pouquinho de gengibre, são quantidades mínimas. Certo? Porque quando a criança está comendo papinha, ela está comendo papinha que é uma coisa para ser extremamente fácil de digerir. É uma quantidade simbólica. Isso vai permitir que quando ela esteja com, sei lá, três anos, ela já esteja comendo cominho de uma maneira natural. É claro que esse processo de adaptação, ele pode ser feito no meio do caminho para quem já teve filho e já está com uma certa idade. Mas no Ayurveda, você precisa apresentar as especiarias às crianças como grandes amigos. As histórias de criança têm que ser assim. E aí veio o senhor Canela conversar com a senhorita erva doce. E aí nos trocaram papo, não sei o que e tal. Tem que fazer parte do universo lúdico da criança, brincar com as especiarias. Com a ideia de tomar um pouquinho de chá, não sei o que e tal. E sempre os pais mostrando esse tipo de comportamento. Mas no Ayurveda, dificilmente uma criança saudável sem incorporar na alimentação dela especiarias. Porque especiarias é aquilo que retroalimenta a capacidade metabólica ou agne. Então a gente tem que ter noção de que essa história de que assim, come besteira até os oito anos de idade e depois vai aprender a comer certo. Tem muita gente que fala assim, deixa comer o que quiser. Depois quando ficar grande a gente cuida. Isso envolve um impacto afetivo muito grande na pessoa. Porque o que a gente come até os sete, oito anos de idade, a gente cria amor àquela comida. E depois reprogramar isso é muito mais difícil do que programar naturalmente na primeira fase. Os nossos impactos sensoriais até os sete, oito anos, eles estão muito colados na nossa mente emocional. Porque a mente intelectual que está dizendo sim e não, ainda não está funcionando de uma maneira muito presente. Então a gente tem que ter essa consciência. A alimentação para a criança na primeira infância é fundamental para ela estabelecer amor pelo aquilo que vai fazer bem a ela. Depois dá para dar jeito também. Mas esse primeiro passo é muito importante. Ok? Certo? Namastê. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.